Olá galera, seja bem-vindo aqui no canal. Hoje vou falar sobre Felipe Neto e Mayden e também o Mistério Sobrinho. Aqui é o canal de games que você gosta muito de jogos. E aqui tem memes, tem tudo pra vocês divertirem e vai ser muito bom. Fica conosco que você vai gostar muito desse canal, beleza? E se inscreve no canal e deixa o like. Então, eu quero falar sobre o Felipe Neto. Eu fico achando que era uma pegadinha que o Felipe fez no episódio 100. Eu não sei. E eu confesso a verdade pra vocês. Eu sou fã do Felipe Neto. Só pra vocês entenderem, tá? Agora vocês vão entender o em Mayden que fez um vídeo falando que foi ele que invadiu o mundo Minecraft do Felipe. Olha só a metade que ele falou. Onde ele mandou um convite oficial pras pessoas comparecerem. E bem, eu educadamente pedi pra ser convidado e eles não aceitaram. Ninguém me mandou mensagem no WhatsApp. Como assim, Felipe Neto? Você não me convidou pro casamento? Então, eu fui atrás do contato do Bruno Correia porque eu sabia que se eles fossem gravar juntos, eles iam gravar em um servidor compartilhado. E essa parte eu não posso contar, mas basicamente eu consegui acesso bem na hora que o Felipe estava gravando. Então, eu invadi o servidor e basicamente estraguei tudo, digamos assim. Agora vamos ver o outro vídeo de outro canal falando que foi ele que também invadiu o mundo Minecraft do Felipe. Veja só. Agora eu quero saber de você. Se você acredita que é fake tudo isso que ele inventaram, deixe um comentário aqui embaixo que eu preciso entender por que aconteceu ali. Então, vocês têm que lembrar uma coisa. O Felipe deixou um link pra todo mundo baixar o mundo Minecraft do Felipe, que era o patrocinado do PicPay. Então, galera, tudo isso é fake. Se o servidor do Felipe está ligado, é só desligar pra ninguém entrar, mas por que não? Então, deixe o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante, que eu preciso entender qual é a sua opinião, quem foi, quem fez. Será que é real o que o Felipe fez? Aquela brincadeira ou não é brincadeira que ele quis fazer? Então, deixe o seu comentário aqui embaixo, tá? Agora assiste esse outro aqui, ó. Esse vídeo que é muito bom. Vocês vão gostar muito. Tem memes, tem tudo pra vocês divertirem. Se inscreva no canal e deixe o like. E fique com Deus a todos vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.